Canal Sinopim do Recão, direto do lado de São Geraldo, C358 Transaúdio do Recão da Zema, Brasil do DF Caledinho e João Banhadeiro 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 Eita que mata, hein? Acabou o jogo, hein? E agora? E agora? Caleguinho, caleguinho jogou Rambadeiro, chão Rambadeiro, mata a bola Vou tirar, porque entrava, não entrava, não entrava não, joguei para tirar a bola dele, não entrava não, não tinha uma passagem não Opa, fez uma esca para mim e eu caí, eu sou peixe, levanto, vou cair nessa esca Tchau com vocês, até amanhã Vai de volta Não, senão está muito reta para ele Está na fase de mágica E aí, Alife Vai de volta, as caras, para o outro Vamos agora, olha aí, olha E agora tem que jogar muito, vai de volta Vai de casa Vai jogar naquele pé Não tirar meu ar de lá Caleguinho Não tirar meu ar de aí, trouxa Não é erro, se você jogar lá no ar de aqui você perde Perdeu E agora tem que gravar com a coisa E agora, vamos para a bola de novo Olha, vamos para a bola de novo Pão grande Fußball Pô, nós vamos vamos começar o tiro Quantos povos canal sunuquinha do recado galeguinho no jogo vai fazer o que moço já tá reclamando já deixou o canal sinuquinha do recado quem? eu vi tudo errado Zerou, zerou, deu nele de frente. Essa mata até eu. Deixei ele passar. Mas ele não matava. Não, mas ele não matava. Deu nele de novo. Agora se eu ganhar essa aqui, eu vou pegar do nele de novo. Se é o maior homem, você botou do nele. Pra ter certeza. Se é o vadeiro, você é no jogo. Galeguin, vai pro jogo. Galeguin, ignorância, Galeguin. Pra que isso? Não precisa de ignorância não, Galeguin. Matou o jogo. Né? Né, vadeiro? Pra que ignorância dessa? Eu também não sei, né? Pra que ignorância dessa? Não precisa de ignorância. É bem me assustar. Eu sou meio droga. Fazer medo, é? É. É. Pra segurar uma, pra ganhar uma bola. E o que que ele faz? Olha lá, velho. Trego! Maria! Pode, jogou bem ainda. Sem querer, jogou bem. Não sei. Não, queria sim. Jogou direto. Jogou direto. Galeguin, o pessoal quer ver o jogo com as suas costas, Galeguin. Rambadeiro. Rambadeiro. Galeguinho, só deixa na boca. Rambadeiro. E aí, Rambadeiro? Vai fazer o que, moço? Ótimo que trapaiou. Foi, né? Ótimo que trapaiou. Ótimo que trapaiou. Ótimo que trapaiou. Ótimo que trapaiou. Ótimo, galera. Seguim! Canal Sinuquinha do Recanto João Boiadeiro Caramba, que capricho, hein? Todo ignorante Faltou um pouco Vamos bater, tá pensando Matava dois, né? Ah, não liguei Deu uma vez mais forte Canal Sinuquinha do Recanto Direto do seu geral 103.8 Casa 8 do Recanto da Zema Galetinho tá... Mala, só... Só tocando na jogo João Boiadeiro vai pro jogo João Boiadeiro tá meio esperto Só põe ali, né? Ó João Boiadeiro no jogo Batou duas bolas Ele tá no jogo, hein? Deu o Sunuca, hein? Deu não? Caramba, falando caído A banda do Galeguinho não caiu, mas ficou morta, né? Pelas mãos de uma Ô Galeguinho, o pessoal quer ver o jogo? Começa suas costas, Galeguinho João Boiadeiro jogou bem Pode matar dez primeiros Galeguinho Foi 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 Não, mãe, gostei João Boiadeiro Gostou? 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 Siluazca? Ah, meu... É o canal do Senuquim do Recanto Direto do Bate-Seu Gerardo 103, cultura de casa hoje Recanto da Zama Brasília DF Não, como que essa bola sai de lá? Eu sei não Tá pedido? Tá bom Você mata essa? Vou jogar na quadra Vou jogar na quadra Faz a merda mesmo? Outra merda Vai dar de ciclo Joga bom Joga bom Joga bom Tá cheio de menino, hein? Tá cheio de feio Joginho 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 errou a bola dele Deixou fácil Deixou difícil Está morrendo pro trouxa? Vadeiro Está morrendo pro não Vadeiro Vadeiro É 20, é que o ventre Ele é o 25 Vadeirinha é perigoso, hein? Vadeiro Vadeiro é mais, hein? Na frente da rua, deixei não, deixei passando Galerinho Galerinho Não morreu né? Galerinho, vai pro jogo Caramba galerinho Agora morreu Ele já ficou descendo o galerinho Vamos ver Olha a força Só um pouquinho mais Qual que sai? Canal Esse aqui é do reclam Não esqueça, domingo Blackburn É Domingueira Estou em safadão Dez horas da manhã Oi Vai Rayane Aí Olha a dele esperta E aí Onde lá Boa Valeu Tá bom Tá bom, que boa Tá bom Beleza Canal São Lucas do Recanto Sempre no Brasil É Aí Aí Só enche ela É Lambadeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixou ainda Deixou ainda Bonito Caramba Quase que jogava mesmo É Errou Errou Perdeu o jogo Perdeu não É Matando bolão Bota lá em cima Bota é feio Bota é feio É É João Badeira Obrigado gente Obrigado amigo Fechando aqui João Badeira do jogo Obrigado Obrigado João Badeira Obrigado seu Geraldo Obrigado Obrigado gente Tchau, tchau